E aí, Marinho, agora que você me pôs Pegar pra caramba, é isso daí Isso é o futebol das pitas, é isso daí, falou Marinho Beijou, Marinho, é isso daí, falou Angela É isso aí, é isso aí É isso aí, Marinho, é aqui, Marinho É isso daí, hoje o dia Grande, legal pra caramba, obrigado, aí, obrigado, 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 obrigado É isso daí, é aqui, aí, legal Opa Legal, 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 obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Falou menina, legal Opa Que é o futebol das pitas